O homem que mordeu o carro Título deste episódio, Porn Porn Ah, Porn, Porn to be alive Bom, não foi grande coisa como título, não Porn Mas chama a atenção Sim, sobre esta bola de neve de horror Que é esta campanha, para que eu salto à vara Bola de neve de horror Tem aqui um comentário de Carla Rocha Cardeira Que diz que eu só deveria aceitar Na condição que todos vocês saltassem também Não Eu acho isto uma justiça extraordinária Eu tenho a coluna toda Também eu Mas se calhar vai ao sítio A Claudia Pinto diz Quem sabe se não te tornas um mártir Um mártir no salto à vara Mas num quê? Era a causa mais ridícula para uma pessoa se tornar mártir Mas para ti não, era coerente A sério, é bom, marco Como é que ia ser o elogio fúnebre depois de Morreu a fazer Uma história de coragem Uma história de coragem A gente A gente Desafio Bom Artista agarrado ao que mais gostavas Mas o quê? Uma vara? Bom Susan Sarandon Uma das atrizes mais respeitáveis e respeitadas do mundo Disse uma coisa interessante por estes dias Diz que quer realizar um filme pornográfico Mas um que seja interessante não apenas para homens Mas para mulheres Ela diz que é uma coisa que ela pretende fazer quando se reformar E eu quero aqui dizer que também pretendo fazer isso E muita gente não sabe disto Mas há uns anos eu fui convidado para escrever um argumento Para um filme destes E eu sinto que Sim E eu sinto que a minha carreira nesse mundo Está por um triz É só eu destruir a minha carreira neste mundo E creio que no dia seguinte Vou lá meter à porta dessa outra carreira Possivelmente o salto à vara vai ser o momento que se para Que se para as duas É uma metáfora Quer dizer É um salto para outra vida É isso É isso Deixa-te levar, Marco É isso É isso Bom Tenso Mas pronto Tenho que destruir esta carreira primeiro Por isso tenho alguma paciência Bom Eu gosto quando empresas responsáveis por motivos Para que o mundo tenha pior saúde Encontram maneira de fazer com que o mundo tenha melhor saúde E o caso bem-estudo aqui É o popular site de vídeos para adultos O Pornhub Não sei o que é Nunca lá fui Ah Eu na neto só consulto sites de filatelia Ali, filatelia, filatelia, filatelia Céu, céu, céu Céu Céu, céu Céu O que é que se passa? Passa-se que o Pornhub achou que estava a ser responsável Pelo aumento da vida sedentária Dos seus utilizadores E vai daí Criou um sistema de treino de alta tecnologia Chamado BankFit Eu não sei se já ouviram falar disto Mas isto é incrível Não, não é que deixe colocar o que é que é Basicamente a pessoa só tem que descarregar Das app stores uma aplicação Ligar a aplicação no telemóvel Acioná-la E depois encaixar o telemóvel Numa espécie de uma cinta Que se vai vender nas lojas Ok Depois emparelha-se a aplicação que se tem na cinta Com um programa que está instalado no computador da pessoa E depois o que acontece? É todo um aparato que Muito sinceramente me parece demasiado elaborado E falível O objetivo do BankFit é que a pessoa Perga calorias E portanto peso Enquanto faz o chamado amor Não é? Como? O telemóvel encaixado na cinta Deteta os movimentos do utilizador Durante o ato físico do amor E vai reproduzi-los no ecrã Com uns bonecos Que se vão mexer Exatamente da mesma maneira Que o utilizador E depois o que acontece? É que a pessoa marca pontos Como num daqueles jogos de dança da Wii Sabes? Estou a perceber E perde calorias E tal como nesses jogos de dança O programa faz observações Sobre cada momento da performance do utilizador Coisa do género Great! Great! Way to go! Way to go! Ou por... Exato Agora, como é que se consegue fazer isto em condições Quando se tem uma cinta com um telemóvel encaixado E se está sempre a olhar de lado para o computador Mas mais romântico do que isto É a ideia que o pessoal do site Pornhub tem De que os seus clientes são o tipo de pessoa Que faz algo mais para além de ver É simpático da parte de eles pensarem sobre a sua clientela Mas não O pessoal só ouve e não faz É isso Acabou E acabou, não tenho mais nada Não tive mais nada hoje Não teve paz Não teve paz para quem está desatento a escrever no seu Facebook Olha, já agora Para dizer aquilo que Bruno Nogueira está a escrever no Facebook dele Porque, é verdade O nosso espetáculo Humanês para no Coliseu Foi aberta uma nova data para esse espetáculo 15 de Setembro Lisboa Porque 16 de Setembro já está demasiado composto 16 não existe 16 já não existe 15 de Setembro Vai acontecer Mais uma data Uma néspera no Coliseu Portanto, passou a duas Vai ser duas nésperas no Coliseu É um espetáculo com dilemas muito giros Propostos por Bruno Nogueira Filipe Melo E Nuno Margo E convidados Sim E ao atleta do Saltavara Como é que as pessoas podem comprar bilhete? As pessoas podem comprar bilhete Pronto, levando a carteira Não vale a pena ir a um balcão E dizer, quero um bilhete E depois custa isto assim Mas eu dinheiro não tenho Não, tem que levar dinheiro ou cartão E pagar Ou então ir aos sites Neste caso é bilheteiro online Que é Ball Ou a Ticketline que é no Porto Que é do Porto Ticketline Para o Porto é a Ticketline Ticketline ou Ball Há pessoas que te querem falar, Nuno Então, o que é que é agora? Há pessoas que te querem falar Espera, não é esta senhora que quer falar Só um bocadinho É aquele número musical É, é Só um bocadinho Há pessoas que querem falar Há um número musical Há aqui um senhor Que te quer falar Espera aí Só um bocadinho A ver se eu consigo Pôr este senhor a falar contigo Que é um senhor Que quer falar contigo Sobre, imagina o quê? Muito bom dia São Nuno Mar Fala Mário Aníbal Eu sou o recorrer Estadual do décado 21º dos Jogos Olímpicos E gostava desde já De convidá-lo A dirigir-se ao Centro de Alto Rendimento De Lisboa No Jamor Para lhe ensinar Os princípios básicos De salto com o bar Não é assim tão complicado Como possa aparecer Por isso fica a sua espera E da sua equipa Desta equipa Da Rádio Comercial Das manhãs Da Rádio Comercial Estarei a vossa espera Um grande abraço E bom trabalho Um abraço Mas as pessoas sabem Incluir isto Mais uma vez A palavra Márculo E Centro de Alto Rendimento Já lá estive Já lá estive Sim Já lá estive Porque estavas perdido Foi onde eu conheci o António Costa Que falou há bocado É verdade O Mário Bonivel Tem muito para te ensinar Pois é Mas as pessoas sabem De quem é que estamos a falar As pessoas sabem Quem eu sou As pessoas sabem Quem eu sou Por saberem É que estou a incentivar Riso nervoso Riso nervoso